Não, eu não acredito. Todo o dinheiro que eu juntei por 10 anos para realizar meu sonho foi roubado de mim e eu perdi mais de 40 mil reais. Essa é a Renata, uma manicure que guardou o dinheiro por 10 anos para conseguir realizar seu sonho de ter um carro próprio e acabou caindo em um golpe sem perceber e perdeu mais de 40 mil reais por causa de um pequeno descuido. Ela comprou um carro usado em um auto shopping, onde ela teve que se locomover mais de 200 quilômetros até a loja. Ela pagou e pegou o carro, porém o documento deste veículo nunca foi passado para o nome dela. Era um carro deixado à venda nessa loja em consignação, mas infelizmente essa loja fechou as portas e o seu dono simplesmente desapareceu com o dinheiro dela e para piorar não pagou o real proprietário do veículo. Depois disso, ela recorreu à justiça em um processo que já dura mais de 3 anos. Você sabe como são as coisas no Brasil. Ela teve de gastar muito dinheiro nesse processo, custos com advogado, enfim, por aí você já consegue ter uma ideia do tamanho do problema. E nesse curto vídeo eu vou ensinar você a não passar por essa situação infeliz que a nossa amiga Renata passou. Foram 10 anos economizando cada centavo, onde tudo foi perdido em questão de dias. Isso não é nada fácil para a gente que trabalha tanto noite e dia para conquistar as coisas. Garanto para você que esse vídeo vai te ajudar, pois foram anos de experiência no mercado de compra e venda de carros usados, em que pude aprender as melhores formas de evitar golpes e também de sempre sair ganhando em uma negociação. Muitas lojas de carro não querem que você saiba o que eu vou te revelar aqui. Elas não estão nem aí para os seus anos de economia. Só querem uma forma de arrancar de você e de muitos outros brasileiros o dinheiro suado de cada um. Eu já estou farto de ver milhares de pessoas passando por isso. Recebo diversas mensagens de desabafo e histórias de cair o queixo. Então preste muita atenção nos próximos minutos desse vídeo. Eu prometo que você não vai se arrepender. Pensando em ajudar pessoas como a Renata no processo de compra de carros usados, eu desenvolvi o Guia Inédito do Carro Usado, contendo um passo a passo para uma compra segura e de qualidade. Esse Guia Inédito serve mesmo que você não entenda nada de carros, nem como comprá-los, pois irá aprender do absoluto zero a comprar com total segurança. Afinal, esse material foi feito com base na minha experiência de quem atua mais de 20 anos no segmento automotivo. Então confira comigo alguns dos principais tópicos que você irá encontrar dentro do Guia Inédito do Carro Usado. Nós temos um módulo Como Não Cair no Golpe de Anúncios Clonados. Esse módulo irá te ensinar como identificar um anúncio verdadeiro na internet ou se trata-se de um anúncio clonado, onde o veículo anunciado não pertence realmente à pessoa que efetuou o anúncio. E olha que isso acontece demais. Temos também o módulo Como Não Perder Dinheiro Comprando Carros de Leilões Falsos. Infelizmente, todos os dias, dezenas de pessoas acabam caindo neste tipo de golpe que cresce a cada dia em nosso país. Você irá aprender a identificar um leilão de carros verdadeiro, evitando altas perdas financeiras com leilões falsos. Temos o módulo Como Iniciar Uma Negociação de Compra. Isso é muito importante. Aprenda a fazer as perguntas chaves e poderosas ao vendedor na hora de iniciar uma negociação de compra de carro usado. Descubra todos os macetes necessários para saber identificar as melhores oportunidades de compra, evitando perda de tempo com ofertas ruins que só irão fazer você perder tempo. Temos o módulo também que é o Primeiro Contato Visual com o Carro. A primeira impressão é lógico, é a que fica. Então aprenda a fazer a primeira avaliação do carro usado do jeito certo, para não cair em pegadinhas que podem enganar os seus olhos. Temos também o módulo Avaliando os Principais Itens do Carro. Descubra os Segredos de uma Compra Correta, identificando a real situação do carro anunciado, avaliando itens essenciais antes de comprá-lo e não sair no prejuízo. Temos o módulo Test Drive na Prática. Como Analisar o Comportamento do Veículo, verificando se tudo está funcionando dentro do esperado para um veículo de boa qualidade, com relação ao motor, ao câmbio mecânico ou câmbio automático, suspensão, enfim, itens essenciais do veículo. Temos também o módulo Verificando a Documentação. Saiba verificar corretamente a documentação de um veículo antes do pagamento, identificando pendências ou problemas que podem trazer sérios problemas na hora de transferir o carro para o seu nome, como é o caso da Renata que nós contamos aí anteriormente. E muitas outras dicas e módulos com segredos e vídeos explicativos que vão garantir a sua compra segura e de qualidade. Agora, vendo tudo isso, você deve ter percebido o quão poderoso será tudo o que você verá dentro deste guia inédito. E por isso você deve estar se perguntando, como ter acesso? Quanto isso vai custar? Mas antes de falar isso, eu quero te dizer que não tem preço poder ter a certeza que você jamais cairá em um golpe ou vai perder o seu dinheiro com o carro usado. Isso podendo prejudicar a sua vida financeira e a vida da sua família. Muita gente já me falou que pagaria facilmente R$ 597 por esse guia inédito. Mas de qualquer forma, responda a você mesmo. Quanto vale saber que sua compra está totalmente segura e que você não corre nem o risco futuro com o seu novo carro usado? Mas antes de me responder, olha esses depoimentos de alguns alunos aí do guia inédito do carro usado. Veja o que o Éder falou. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Éder e gostaria de compartilhar essa experiência que eu tive. Na hora de comprar um carro, não podemos ser marinheiros de primeira viagem. Temos que pesquisar, encontrar o melhor preço, a melhor opção de compra. Eu encontrei na internet e adquiri o guia do carro usado. Ainda não comprei o carro tão sonhado que quero, mas gostaria de dar os parabéns e agradecer a vocês por este guia que me deu muitas dicas. Grande abraço a todos. Acompanhe também o depoimento aí do nosso amigo Juscelino. Oi Rogério e pessoal aí do guia do carro usado. Me chamo Juscelino aqui de Santos e quero agradecer pelo conteúdo do guia do carro usado. Realmente vale muito a pena, viu? Pois consegui comprar meu carro de uma maneira muito segura. Encontrei um HB20 automático, é o que eu estava procurando. 2016 sedã e em ótimo estado de conservação. Deu tudo certo na hora de negociar. Um abraço, sucesso e tudo de bom para vocês. Bons negócios. Tudo bem Rogério Galvão, aqui é o Eduardo. Eu adquiri o guia de compra de carro usado e funciona mesmo. Eu já estou definindo duas ótimas opções de carros usados que eu acabei de encontrar. Agora é só seguir o passo a passo do guia e escolher direitinho a melhor opção. Obrigado e parabéns por esse guia, ajudou demais. Você sabe que ouvir esses depoimentos me deixa muito feliz, porque eu me lembro como era difícil ter acesso a informações organizadas que ajudassem de verdade a comprar um carro usado de qualidade. Como eu fiquei feliz após conseguir ter ajudado tantas pessoas ao longo dos anos. Por isso, para te ajudar nesse momento, você não vai precisar pagar R$ 497, nem mesmo a metade disso, que seriam R$ 248, nem mesmo R$ 150. Se você se inscrever apenas hoje, pagará um preço especial exclusivo, mas como eu disse, apenas hoje. Então aproveite agora. Clicando no botão abaixo desse vídeo. Porém, o número de vagas com esse preço são limitadíssimos. Então se você sair da página e voltar amanhã ou depois, talvez você já encontre o preço normal de R$ 497. Então você pode tomar essa decisão sem medo, pois eu acredito tanto no poder que esse guia vai te dar, que eu quero me comprometer com você. Você terá 14 dias de garantia incondicional. Isso quer dizer o quê? Que você pode testar o método e caso você não goste, por algum motivo, você terá o seu dinheiro devolvido, sem questionamento. E mais, como você está nesta página com a oportunidade de entrar em uma turma única e exclusiva do programa Guia Inédito do Carro Usado, eu quero te oferecer mais um bônus exclusivo, que é o nosso guia de venda rápida. Venda-se automóvel em tempo recorde, utilizando algumas estratégias escondidas às sete chaves pelas concessionárias e lojas de carro. Então você vai aprender a comprar e você vai aprender a vender do jeito certo. Se bobear, você vai até ganhar dinheiro com isso, se você quiser entrar para esse ramo. Então, assim que você clicar no botão logo abaixo desse vídeo, você vai por uma página segura da QWiFi, onde irá preencher seus dados com total segurança e realizar a compra. Logo após, você receberá no seu e-mail o acesso à área de membros do Guia Inédito do Carro Usado, onde você terá acesso a todo o material disponível. Então agora você tem duas escolhas, ignorar tudo que eu falei aqui, que você viu até agora, e não adquirir o Guia Inédito do Carro Usado, e futuramente ficar passível de sofrer golpes ou prejuízos na compra do seu futuro carro, podendo esse golpe destruir sua vida financeira. Ou tomar a decisão mais inteligente e adquirir aí o método agora, e nunca mais correr o risco de sofrer golpes ou prejuízos futuros. Então, eu espero ver você lá dentro da nossa área de membros. Muito obrigado!